Muito bom dia. Começo por cumprimentar o Engenheiro Mário Parra da Silva, Presidente da APEE, e agradecer por mais este convite ao IAPMEI para participar nesta 16ª Semana da Responsabilidade Social, o que aceitámos com muito gosto, dando assim continuidade à parceria com a APEE nesta iniciativa que já constitui um marco no contexto nacional. Permito-me lembrar que o IAPMEI é membro fundador da Aliança ODS Portugal, da iniciativa do Global Compact Network Portugal, que tem como hoste a APEE e que nesta ocasião também felicito pelas atividades desenvolvidas e que tem a expressão concreta no tema desta 16ª Sessão da Responsabilidade Social, Planeta, Pessoas e Propósito, três palavras que têm na empresa, enquanto organização social, uma expressão concreta da sua incidência no universo empresarial. Agradeço igualmente à CIP e ao NEG pelo acolhimento do convite do IAPMEI à participação nesta sessão, através da presença como oradoras da Engenheira Silva Machado e da Engenheira Cristina Rocha, o nosso muito obrigado. Cumprimento também os meus colegas do IAPMEI, Engenheiros Pedro Celínio e António Oliveira e a doutora Julieta Tomás, que também vão intervir nesta sessão, bem como a doutora Celina Gil, que embora não conste o problema desta sessão, de há muitos anos a esta parte, tem dado o inestimável contributo às parcerias com a APEE, estimulando o envolvimento do IAPMEI nestas semanas da responsabilidade social. E naturalmente cumprimento todos quantos estão a assistir a esta sessão e que desejamos seja do vosso interesse. Nestas breves palavras de abertura, gostaria de referir a missão do IAPMEI e o tema escolhido para esta sessão. Quanto à missão do IAPMEI, a mesma incide na promoção da competitividade e do crescimento empresarial sustentável, com enfoque nas PMEs, através de uma intervenção que compreende todas as fases da vida, do ciclo de vida das empresas, o que nos confere uma intervenção singular no tecido empresarial nacional. Na materialização da missão, a sustentabilidade constitui uma dimensão estruturante da atuação nas diversas áreas, sendo considerada indissociável da competitividade. Quanto ao tema da sessão, economia circular, dinâmicas empresariais, capacitação e incentivos. Em face das atribuições do IAPMEI, em matéria de política pública dirigida à indústria, inovação, competitividade e crescimento sustentável, a transição para uma economia circular constitui um dos domínios estruturantes da sua atuação, potenciando as sinergias entre as atuações das suas várias unidades orgânicas, numa abordagem de cadeia de valor, ciclo de vida das empresas. A economia circular encerra, na atualidade, uma mudança estruturante de paradigma para a sociedade no seu todo, iniciando o abandono sistemático do modelo de produção e consumo subjacente à economia linear para o modelo de economia circular fundado numa mudança sistemática e estruturante para padrões de produção e consumo sustentáveis assente numa transformação sistémica. Às políticas públicas está cometido um importante papel de reorientação e criação das condições de quadro de envolvente, incentivos e reconhecimento de boas práticas, potenciadoras do alinhamento dos agentes económicos, produtores e consumidores, barra, vertentes, oferta e procura. Reconhecemos como essencial o papel determinante dos atores económicos, em particular da indústria, na liderança destes processos de mudança, através das suas práticas de investigação, desenvolvimento tecnológico e, em particular, das dinâmicas de inovação, alinhadas com estes desafios societais e megatendências, designadamente os decorrentes das alterações climáticas, de tão eficiente recursos, materiais e energia e transformação digital. A transição para um modelo tendencialmente neutro em carbono surge, assim, com a resposta a estes desafios, sendo imprescindível a capacidade de visão e de inovação de todos os atores públicos e privados, permitindo-me aqui salientar as empresas, através da forma como concebem, desenham e produzem os bens e os serviços a eles associados e a sua relação com as cadeias de valor. Contudo, numa economia sustentável do futuro, o desafio e a ambição maior é a progressiva eliminação da produção e resíduos, sendo que nesta transição o estoque de matérias-primas em subprodutos e resíduos deve continuar nos ciclos económicos, designadamente através da materialização de práticas de simbioses industriais. Trata-se de uma visão estratégica, aplicada à produção e ao consumo, que permite, através da inovação materializada em novos processos, produtos e serviços, produtos prestados e modelos de negócio, contribuindo para um relacionamento mais equilibrado e criativo entre as empresas, os consumidores e os recursos necessários, garantindo a criação de valor sustentável como propósito empresarial, condição de competitividade e numa abordagem holística envolvendo toda a cadeia de fornecimento. As dinâmicas empresariais atuais, no contexto nacional, em matéria de economia circular, a que associamos a oportunidade do lançamento, na passada sexta-feira, dia 18 de junho, do CIRCAP Portugal, pelos seus objetivos e alcance, cujas sinergias pretendemos estimular com a sua abordagem nesta sessão, são para nós fontes de encorajamento e convicção, que estão sendo criadas as condições potenciadoras da aceleração, da transição das empresas portuguesas, desejamos venham a participar, para um modelo de economia mais circular, através da aplicação do design e do design thinking, ao desenvolvimento de novos processos, produtos, barra serviços, e seus sistemas e modelos de negócios circulares, constituindo por isso, uma oportunidade de capacitação em ferramentas potenciadoras da inovação e criação de valor sustentável, com propósito empresarial, bem como pelo alinhamento de objetivos com os instrumentos europeus e nacionais relevantes, que se citam a título de exemplo o Pacto Ecológico Europeu, o novo Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular, a Estratégia Industrial Atualizada da UE e o recente PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Teremos também nesta sessão uma apresentação dos incentivos à economia circular, os quais constituem fator de aceleração da adoção de práticas conducentes à transformação necessária à transição para o modelo de economia circular. Formulo votos de que seja uma sessão interessante e de utilidade para todos os participantes. Muito obrigado pela atenção. Antes de mais, quero agradecer ao IAPMEI esta continuada, persistente e penso que de futuro parceria. Nós tivemos o IAPMEI na primeira edição da Semana da Responsabilidade Social e temos tido o IAPMEI em todas as edições e espero que daqui a 30 anos continuemos a ter o IAPMEI, se existir a APEI, se existir o IAPMEI, evidentemente. Esta iniciativa da Semana da Responsabilidade Social é uma forma de, concentradamente, num período de 5 dias, juntar muitas pessoas à volta do mesmo tema, ou seja, do papel das organizações, não apenas empresas, mas organizações lá do censo, no seu compromisso com o conjunto da sociedade, não apenas com as questões sociais, mas com as questões do conjunto da sociedade, sejam ambientais, sejam sociais, sejam económicas, sejam laborais, sejam o que for. E, para isso, convidamos sempre um conjunto muito a largar de partes interessadas, onde obviamente está a Administração Pública, mas também estão os consumidores ou os representantes laborais e as empresas, como é óbvio. E, neste momento, eu acho que o tema mais quente, mais importante, é, de facto, o tema da economia circular. Porque não se trata de uma opção puramente ambiental, trata-se de uma nova estratégia de gestão. Acima de tudo, trata-se de fazer jogar aquele egoísmo de que falava o Adam Smith. Ou seja, porquê que a empresa há de desperdiçar uma coisa que tem valor, que é um recurso com valor? Porque os seus, entre aspas, desperdícios, podem ser valiosos para alguém e, portanto, isso pode melhorar o seu modelo de negócio. Mais que não seja, podem ser para si próprios, não é? Há muitas empresas que usam elas próprias, aquilo que antes. Por causa disso, quando a AP, através do seu organismo de normalizador setorial, foi desafiada pelo IPQ para fazer o acompanhamento da norma, da futura norma de economia circular que isso está a desenvolver, disse imediatamente e gostosamente que sim. Portanto, nós estamos a representar Portugal, através da nossa CT, nos esforços do TC 323, economia circular, liderado pela AFNOR, pela Associação Francesa de Normalização. Como reflexo disto, nesta Semana da Responsabilidade Social, nós temos três sessões, três sessões sobre a economia circular, porque achámos que havia, já há muita coisa em Portugal, há muita coisa que está a ser desenvolvida e há muita gente que está a trabalhar no domingo. Portanto, criamos a perspectiva que o IAPMEI aqui nos traz, ou seja, as dinâmicas empresariais, mas também o papel da administração pública, o papel dos organismos tão importantes como o NEC, e o papel das confederações patronais, portanto, todo este conjunto de partes interessadas à volta da dinamização da economia circular. Mas também já tivemos outros contributos e ainda vamos ter. Portanto, ao todo, haverá três sessões dedicadas a esta temática, o que reflete a importância que ela tem para a APEI. De facto, quando submetemos a semana à trilogia Planeta, Pessoas, Planeta e Propósito, o centro para as empresas é o propósito, ou seja, o propósito está ao serviço das pessoas e do planeta, tem que estar. As empresas não estão primariamente, como dizia o Milton Friedman, motivadas para profit, esse não pode ser o objetivo primário. O objetivo primário tem que ser resolver problemas que existem na sociedade e que a organização da empresa pode mitigar ou resolver aqui e ali. Com a resolução de problemas, com o fornecimento de soluções, vem mais valias e dessas mais valias sai o profit. O profit é uma consequência e não um objetivo primário. E isto é uma revolução imensa no capitalismo. De alguma maneira, o que a mim me encanta é que é o regresso ao antigo conceito da corporação. À corporação do período romano, à corporação do período medieval, à corporação que dirigiu as cidades durante tanto tempo, à corporação que deu origem à burguesia até, ou seja, à classe típica das cidades, à classe laboriosa, produtora, industriosa, que nas cidades se ergueu como alternativa à nobreza, que entretanto tinha ficado completamente caduca do ponto de vista económico. Ou seja, nós estamos a assistir a uma enorme mudança dos conceitos, que daqui a algumas dezenas de anos será classificada como uma grande revolução do início do século XXI. E estamos todos a acompanhar, porque todos sentimos que isto é absolutamente essencial para o futuro da espécie humana e para o futuro da vida na Terra tal como a conhecemos hoje. Para que haja futuro dessa vida na Terra tal como a conhecemos hoje. Por isso, saúdo muito esta iniciativa do IAPBEM e a sua disponibilidade e o tempo que nos dedicam. E, sem mais longas, deixo-vos para que executem a vossa sessão. Muito obrigado, Dr. Francisco Lopes. Muito obrigado, Engenheiro António Oliveira. Cumprimentos a todos. Um abraço. Muito bom dia a todas e a todos. Espero que esteja a chegar em boas condições de áudio. Cumprimento todos os participantes e, naturalmente, associando-me aos agradecimentos já proferidos. Cabe-me o privilégio de dinamizar esta sessão que tem para nós, e foi a forma como a concebemos, que tem para nós uma trilogia feliz que, simultaneamente, é dar espaço ao tema das dinâmicas empresariais, da capacitação para a mudança e os recursos que permitem catalisar essa mudança através dos incentivos. Portanto, vamos ter três intervenções, diria, a quatro vozes, mas são intervenções muito capacitadas e que, não obstante os oradores serem, seguramente, de todos conhecidos, de vós, eu gostaria de, pessoalmente, agradecer a disponibilidade. Sei que já estão em cena connosco. Bom dia a todos. De forma muito pragmática e, acima de tudo, porque os participantes querem ouvir-vos e não ouvir-me a mim próprio, eu não prescindo de qualquer forma, e é o alinhamento que vos sugiro, uma breve referência em termos de nota biográfica a anteceder a intervenção de cada um de vós e, depois, passo-vos a palavra, como digo, de forma muito sucinta, para não vos consumir o recurso-tempo, que é aqui fundamental. Também aos nossos participantes dizer que, não obstante o tempo limitado que temos para esta sessão, na eventualidade de haver alguma questão que queiram colocar, agradeço que a coloquem no chat dirigido, naturalmente, ao respectivo orador, para que, se tivermos tempo no universo de tempo para esta sessão, possa haver algum comentário, se não, teremos oportunidade, à posteriori, de dar as respostas que nos sejam colocadas através do chat. Sem mais delongas e reiterando o agradecimento, a nossa primeira intervenção será da engenheira Sílvia Machado. A engenheira Sílvia Machado tem formação de base em engenharia química, tem uma longa experiência na indústria no país e não só, atualmente, exercendo atividades no contexto da Confederação da Indústria Portuguesa, no contexto também representando Portugal no Esforo Europeu, designadamente da Business Europe, e, do que julgo saber, é também, permite-me esta à vontade, é, digamos, a coordenadora do projeto Economia Mais Circular, que vamos ter o privilégio de ouvir e que está a ser dinamizado pela CIP, e, nessa medida, sem mais delongas, passo a palavra. Muito obrigado. Bom dia, obrigada, bom dia a todos. Começo por agradecer, obviamente, ao EAPMEI e também à APE, por este convite, por esta oportunidade de vos vir falar do projeto que temos em curso, na área da Economia Circular, a CIP, a sua rede associativa, e com o apoio da UI Parthenon. O projeto Economia Mais Circular começou a ser pensado há muito tempo, na sequência das discussões havidas no Conselho Estratégico Nacional de Ambiente, onde se discutiram bastante, quer as oportunidades, quer as dificuldades em avançar, em termos da Economia Circular, porque a Economia Circular, nós consideramos que em muitos dos setores que representamos, já se pratica há bastante tempo. Não tinha era esta nomenclatura, esta definição, nem era identificado como tal. Por um lado, temos esse aspecto, o de identificar exatamente o que é que existe neste momento, o que é que se faz e tentar ultrapassar essas barreiras. Depois, houve também uma constatação, mesmo a nível nacional, de que para analisarmos e progredirmos em termos da Economia Circular, seria necessário, de facto, ter melhores indicadores, mais dados. Para melhorar, precisamos de analisar e concluir a partir de dados. E, portanto, foi precisamente, o projeto ganhou este formato na sequência da apresentação das conclusões de um projeto levado a cabo pela UI Partner para a Alipor, sobre indicadores da Economia Circular a nível nacional, onde precisamente se concluía que seria uma boa ideia, e é uma das propostas desse projeto, a aplicação de uma das metodologias que existem atualmente disponíveis para as empresas, poderem avaliar o seu nível de circularidade e identificar onde é que podem melhorar. O conjugar desse desafio, desse projeto, com todas as ideias que vinham a ser discutidas no Conselho Nacional de Ambiente, então, fez surgir este projeto, a Economia Circular. Eu vou tentar aqui partilhar convosco uma pequena apresentação. Creio que já estarão a ver. Sim? Portanto, sim? Sim, sim. Está a ver? Ok, obrigada. Portanto, este projeto, continuando, tem dois focos principais, portanto, por um lado a realização de um diagnóstico atualizado sobre as barreiras ao aprofundamento da economia circular nas empresas em Portugal, portanto, o tal caracterização do que é que já existe neste momento, o que é que já é feito e o que é que as empresas planeiam fazer, mas que encontram dificuldades sem implementar e, por outro lado, aplicar uma das ferramentas disponíveis no mercado para medir a circularidade, neste caso, o Cicalytics, uma ferramenta desenvolvida pela Fundação Ellen MacArthur, para demonstrar a utilidade de integração destes indicadores na gestão corrente de uma empresa, que lhes facilita imenso caso queiram identificar onde é que existe maior espaço para melhorar. A realização destes dois focos do projeto, se tudo correr bem, espero que sim, permitirão atingir os objetivos definidos, que é, por um lado, mostrar o papel fundamental das empresas como motor da transição para a economia mais circular em Portugal, apoiar a identificação de ações e medidas, além das que já estão implementadas novas ações e medidas e contribuir para eliminar as barreiras ao seu desenvolvimento, promover a adoção das métricas de circularidade numa aproximação bottom-up, isto é, começar com um conjunto de empresas, mas criar as condições para que isso possa ser potenciado e elevado e densificado a nível setorial ou mesmo regional, capacitar empresas e organizações, quer na utilização da ferramenta, quer na disseminação da utilização dessa ferramenta e, portanto, contribuir desta forma para a transição para uma economia mais circular em Portugal. De uma forma sintética, o projeto está dividido em quatro fases. Teve uma primeira fase que foi a da montagem de todo este trabalho e da apresentação do mesmo, por ocasião da conferência por uma Europa Verde, iniciativa da CIP, em fevereiro já deste ano, e também na montagem de toda a governance do projeto, que eu vou explicar mais a seguir, mas que inclui um steering committee, um comitê de observação bastante alargado, multi-stakeholder com várias entidades, quer da administração, quer privadas, quer do sistema científico e técnico, organizações não-governmentais da área ambiental com experiência nesta matéria da economia circular, um comitê que inclui o IACMEI, por exemplo, e que vai acompanhar este projeto até ao final. Portanto, esta primeira fase prolonga-se-á até ao final do projeto. A segunda fase, que é aquela onde estamos agora, do levantamento de estar da arte em economia circular em Portugal, com base quer num inquérito que decorre até ao dia 30 deste mês, quer na realização de um ciclo de webinars, que também já poderei falar mais a seguir, que está a decorrer, para precisamente fazermos então a fotografia daquilo que existe e daquilo que poderá existir e como chegar lá. A fase 3 é que é propriamente a fase em que entraremos agora, ainda neste mês, de implementação do programa Circolíticos. E o que é que é este programa Circolíticos é o apoio, a formação, o apoio na utilização da ferramenta e o apoio na interpretação dos resultados após a aplicação da ferramenta por uma amostra de empresas. O que se pretende nesta fase é, de facto, demonstrar a utilidade da integração de indicadores de economia circular na gestão de uma empresa. A última fase será, obviamente, a da apresentação de todos os resultados do projeto. Como eu vos dizia, a Governments do projeto foi organizada desta forma, portanto, temos uma gestão e a condução prática do projeto assegurada por o chamado Management Committee, portanto, um comitê de gestão formado por representantes entre a nossa rede associativa. Depois, o acompanhamento a um nível mais macro, mais abrangente, é feito pelo Comitê de Observação, que é formado por, não só por representantes das empresas, mas também das autoridades na área do ambiente e economia. Temos a APA, a DGAI, o IAPMEI, centros tecnológicos, universidades e outras entidades que trabalham de perto esta temática com os setores considerados neste projeto. Este grupo de trabalho é uma componente importante do projeto porque vai funcionar como um think tank, esperemos nós. Começou muito bem e vai arrancar com trabalhos mais significativos agora, a partir dos dados obtidos com o inquérito e os webinars, para, de facto, encontrar as soluções para aquelas que são as barreiras que persistem e que têm sido identificadas por cada um dos setores. Sobre os setores que estão em foco neste projeto, cruzámos a nossa rede associativa com um número muito alargado de setores que foram considerados prioritários, quer no Plano Europeu da Economia Circular, quer no Plano de Ação da Economia Circular. São muitos setores, aqueles onde se considera existir espaço para progresso, para um modelo mais circular, mas de facto seria quase impossível abranger todo, mas abrangemos a grande maioria e, portanto, acreditamos que estão bastante bem representados a nível deste projeto. Relativamente à amostra específica de empresas na qual vai ser aplicado o tal programa Circulitics, a implementação dos indicadores, a utilização da ferramenta de medição da circularidade. Essa seleção será feita, obviamente, com base em toda esta informação que estamos a recolher através quer do inquérito, quer da realização dos webinars. Os resultados vão ser coordinados com base numa série de critérios definidos pelo Management Committee e que foram definidos com o objetivo de, por um lado, obter a melhor representatividade nacional possível, quer a nível territorial, quer a nível setorial. Um balanço entre pequenas, médias e grandes empresas e ainda entre empresas com maior ou menor incorporação de princípios de circularidade. O programa Circulitics incluirá, portanto, a apresentação da metodologia, que já começou, inclusive, nos webinars que estão a decorrer, mas com uma formação específica para a utilização da ferramenta Circulitics. O apoio no preenchimento dessa ferramenta e o apoio na análise dos resultados obtidos por cada uma dessas empresas que integram a amostra. Simultaneamente, haverá também uma sessão que chamamos Train the Trainers, dirigida às as associações setoriais envolvidas, setoriais e regionais também. Lá está com o objetivo de as capacitar para a posterior densificação desta experiência a um nível mais setorial ou mesmo regional. De todo este trabalho, esperamos que surjam interessantes casos de estudo e exemplos benéficos em termos de disseminar as oportunidades que existem com a implementação de boas práticas em termos de economia circular. Portanto, como eu vos disse, neste momento está a decorrer o inquérito, que termina a 30 de junho, e está a decorrer também este ciclo de webinars, é mais cê, neste caso, empresas mais circulares no âmbito do projeto da economia mais circular. Já tivemos quatro, o primeiro foi dedicado aos setores de texto e livre-estuário, o segundo às indústrias de base florestal, o que inclui cortiça, madeira e papel. Na semana passada tivemos mais dois, um debate dentro do setor cerâmico sobre oportunidades e desafios das empresas daquele setor, e outro, com uma discussão mais específica, promovido pela APED, sobre desafios e oportunidades na utilização de bioplásticos na distribuição. Estes webinars têm estado a ser muito interessantes, muito participados, temos um nível de inscrições quase de 200 pessoas por cada um deles, de maneira que têm sido bastante participados, e já nos permitiram concluir que existem realmente, de facto, mais uma vez se constata que existem múltiplos exemplos de medidas de economia circular já implementadas pelas empresas, que vão obviamente ser consideradas no Manual de Boas Práticas um dos produtos finais do projeto, e alguns terão inclusivamente caso de estudo para aprofundarmos determinados projetos e avaliarmos os ganhos de circularidade face ao investimento necessário, quer o esforço financeiro, quer o esforço de tempo e de recursos. Nos vários setores abordados, que como eu já disse, não são todos os setores em que este projeto se foca, mas apenas alguns deles, foi também evidente a existência de barreiras, que podem ser várias, podem ser de origem técnicas, como é a necessidade de garantir a qualidade constante das matérias-primas secundárias, em vários setores que já incorporam matérias-primas secundárias, mas que vêem com dificuldade fazê-la de uma forma sistemática, porque nem sempre é garantida, nem em quantidade nem em qualidade que é requerida. A existência de efeitos cruzados, como surgirem emissões ou em maior quantidade ou mais perigosas para produzir menos resíduos, por exemplo, ou a consequência de se gastar mais água, por exemplo, para usar menos plástico, na sequência da integração de princípios da estratégia dos plásticos. Existem também barreiras legais, como apontado, por exemplo, pelas empresas cerâmicas, a burocracia toda, a burocracia associada às alterações de processos e obtenções de autorizações e licenças para implementar medidas de economia circular. Barreiras estruturais, como se concluiu no debate promovido pela APED sobre a utilização dos bioplásticos na distribuição. E financeiras, porque algumas medidas implicam, por exemplo, alterações de equipamento em setores com ciclos de investimento muito longos, o que pode ser uma barreira na transição a médio prazo. Ou ainda barreiras de mercado, isto é, dificuldade de aceitação pelo mercado dos produtos com maior valor acrescentado por serem mais sustentáveis ou por terem implicado grandes investimentos por parte das empresas para algumas alterações. A verdade é que a maioria das pessoas, de facto, teoricamente, defende que quer produtos mais sustentáveis e que está disposta a mudar a sua forma de consumir, mas na prática nós sabemos que não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, demora muito tempo, porque existe aquele desejo de atualização, de estarmos sempre a alterar, de comprar mais barato, porque depois será mais fácil de substituir, de comprar novo em vez de mandar arranjar, porque demora tempo mandar arranjar e nem sempre é fácil descobrir onde, e neste momento não existem muitos sítios, onde reparar. E, portanto, todas essas questões, essas dificuldades, não só ao nível das empresas, mas ao nível do mercado e ao nível regulamentar, estão a ser discutidas nestes webinars, e convido todos, portanto, a assistir. Ainda há mais três momentos planeados, poderá haver ainda um quarto, mas ainda não foi confirmado, portanto, os próximos, o próximo é já hoje, na parte da tarde, um debate entre empresas da indústria química de base. No dia 28 de junho teremos o debate sobre os desafios na metalurgia, fundição e metalão mecânica, promovido pela IMAP e a APF, onde estará inclusivamente o senhor ministro do Ambiente. E no dia 1 de julho teremos também o debate sobre a inovação na cadeia de valor de embalagens, uma das frentes mais importantes desta política de transição para uma economia mais circular. Neste momento, deixo-vos então os contactos de coordenação do projeto, eu ao nível da CIP e o doutor Hermano Rodrigues ao nível da equipa que nos presta apoio, da UI Partner, qualquer questão adicional, informação adicional que necessitem sobre este projeto, por favor, contactem-nos. Só mais uma nota para dizer que, de facto, da análise dos resultados das empresas nesta questão do programa Circulytics, na integração dos indicadores da economia circular, na sequência dos resultados obtidos pelas empresas, que resultam da aplicação da metodologia aos dados inseridos, e depois de definidas as áreas onde existe espaço para melhoria, existirá certamente razões para justificar a complementaridade deste projeto com aquilo que vai ser descrito a seguir, isto é, o projeto onde foram desenvolvidas as ferramentas de design, design thinking, inerentes à metodologia Circul, e, portanto, eu diria que existe bastante potencial para uma simbiose perfeita entre estes dois projetos, e estou também bastante curiosa para ouvir falar mais deste projeto, não tive oportunidade no dia da apresentação, e, portanto, vou ouvir com toda a atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Engenheira Sílvia Machado, pela excelente intervenção que fez, que, simultaneamente, nos traz a informação e a dinâmica do projeto da CIP, mas, simultaneamente, trouxe-nos já pistas de resultados, diversas linhas de informação que nos demonstram aquilo que nós, enfim, IAPMEI, nas interações que temos com as empresas, sabemos que, de facto, há um caminho que já vem detrás e que, obviamente, há uma envolvente atual, designadamente, por via do vosso projeto de dinâmicas empresariais resultantes das suas estratégias próprias, que está a fazer o seu caminho, e, de facto, é de um caminho que se trata, não há, julgo eu, vou assumir o risco de dizer que não há um dia e uma hora para sermos circulares, há um caminho que agora está a ser acelerado através daquilo que já foi dito da transformação sistémica, que deve ser algo que deve abranger toda a sociedade, assumindo nós, IAPMEI, como também já foi dito, o papel central das empresas na economia, no alinhamento com os desafios das megatendências e a transformação do modelo económico e também social que as nossas sociedades executam. E, portanto, também facilitou a vida, se me é permitido dizer assim, porque, obviamente, a nossa motivação era explorar as sinergias entre o que vamos ver a seguir e ouvir, a propósito do programa Circula Portugal, lançado na sexta-feira passada, e que estimamos, desejamos e temos esse compromisso, de facto, enquanto IAPMEI, Ministério da Economia, de contribuir para uma forte adesão das empresas, para que, também por essa via, se possa acelerar no alinhamento da transformação sistémica do tecido empresarial nacional. Como disse no início, e de uma forma muito breve, este tema a seguir, Circula Portugal, vai ser tratado a duas vozes que se complementam, naturalmente, resultam da parceria que o IAPMEI participa com o LMEG e a Agência Portuguesa do Ambiente, mas, em particular, cometendo intervenção ao IAPMEI, que vai ser referida, e, de uma forma muito objetiva, não obstante, mais uma vez, referir que as nossas oradoras seguintes são bem conhecidas, mas não prescindo de uma breve referência, no caso, a engenheira Cristina Rocha é investigadora do ENEG, coordenadora adjunta da Unidade de Economia de Recursos, responsável pela área, precisamente, da Economia Circular e Estão do Sítio de Vida, e, nessa medida, também coordenadora do Programa Círcula de Portugal. A colega, doutora Júlia Tomás do IAPMEI, é chefe do Departamento de Valorização e Capacitação Empresarial, no contexto desse Departamento, faz toda a gestão da Academia de PME do IAPMEI, em cujo contexto, no seu programa, desenvolvemos atividades ligadas à criação de valor, economia circular e sustentabilidade, e estes novos desafios. Portanto, sem mais delongas, e no alinhamento do nosso programa, dou-vos a palavra, como previsto, desejando, naturalmente, que seja um momento de, especialmente as empresas que nos estejam a assistir, se sintam convocadas a envolverem-se, a informarem-se, através daquilo que também vão dizer no âmbito do programa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar a APE e o IAPMEI e agradecer muito o convite por estar aqui e ter a oportunidade de vos apresentar este programa, juntamente com a colega Júlia Tomás, que, como a Sílvia referiu-me muito bem, foi lançado muito recentemente, foi na sexta-feira passada. Portanto, é um gosto ter a oportunidade de voltar já a falar dele e dar a conhecer a potenciais interessados, porque, efetivamente, o sucesso deste programa depende da adesão das empresas e dos designers. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Eu gostaria de saber se estão já a ver a minha apresentação. Sim. Sim. Ok. Muito obrigada. Pronto, de facto, este programa como verão, ou este projeto Circo Hub Portugal, é um grande desafio para nós. Temos a intenção de capacitar bastantes empresas e bastantes designers nesta área da economia circular. A minha apresentação será breve, mas, de qualquer dos modos, eu vou percorrer aqui uma série de pontos. penso que será muito importante de termos na questão do porquê participar, de facto, quais as mais valias que os participantes podem retirar desta partilha. a metodologia também acho que é importante, a Silvia já referiu e bem que há bastantes pontos de contato entre as metodologias dos nossos projetos e percebermos muito bem também a quem é que se destina, a quem é que efetivamente se poderá candidatar e anunciar-vos já quais quais é que vão ser as próximas atividades. Começando assim rapidamente pelo LUNEG, eu penso que a maioria das pessoas que nos estão a ouvir conhecem o LUNEG, é um laboratório de Estado que se dedica à investigação e desenvolvimento e apoio às políticas públicas nos domínios da energia e da geologia e respectivos dos recursos, sempre com uma visão de sustentabilidade. Nós estamos organizados em diversas unidades de investigação, eu trabalho na unidade de economia de recursos que, como a figura tenta mostrar aqui, é uma unidade que não depende nem do laboratório de geologia e recursos geológicos, nem do laboratório de energia, mas antes é uma unidade que atua de forma interdisciplinar e horizontal nas duas áreas do LUNEG. E desenvolvemos investigação e apoio à decisão para as políticas públicas e para o setor privado em três grandes áreas, a área da análise perspectiva de recursos geológicos e energéticos para a descarbonização, a área da economia circular e gestão de ciclo de vida para a sustentabilidade que é que eu coordeno, e a área das compras públicas circulares e sustentáveis. Nós temos realmente muita tradição de trabalho nestas áreas e, tal como a Sílvia referiu, estas estratégias de circularidade efetivamente não são novas. Nós que trabalhamos em ecodesign e em design para a sustentabilidade desde os anos 90, na verdade, isto não é propriamente uma novidade para nós. Eu penso que o que é a grande novidade na economia circular é, teoricamente, a fase de fim de vida dos produtos, principalmente dos produtos que são feitos de materiais não renováveis, não existe. Nós já vínhamos fazendo muita coisa para prolongar o tempo de vida, para haver possibilidade de reciclagem, uma reciclagem, mas uma reciclagem. E nós não fazíamos sistematicamente aquela pergunta e depois o que é que vai acontecer a este produto? É que se nós tivermos a ambição de que aqueles materiais, aqueles componentes, aqueles produtos nunca sejam resíduo, nem após o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ciclo, os desafios que se nos colocam são completamente novos e os desafios que se colocam às empresas também. E com este programa nós gostaríamos de, através do design, dotar as empresas das competências necessárias para conseguirem, com este mindset e estas oportunidades, levar isto a cabo. Tenho aqui um conjunto de projetos e de outras áreas de atuação da nossa unidade e, concretamente, da nossa área de investigação, que não vos vou amassar com eles, muitos deles já foram apresentados publicamente. Gostaria aqui de salientar a parceria que temos com o IAPMEI na área precisamente da formação para a economia circular, que já nos permitiu desenvolver muitas iniciativas em conjunto, mas também com outras entidades. Queria só dizer-vos que aquele projeto que está ali, o Circular Start, é um projeto orientado para startups, também de economia circular para startups, que ainda está em curso. Já o Eduzeuas e o Ketshi já terminaram. Se fizerem uma busca no nosso site vão encontrar informação. Queria também referir que fazemos parte do Laboratório Colaborativo de Economia Circular e somos também membros do Fórum de Economia Circular da região do Alentejo, só para salientar algumas das nossas atividades. Circo significa, para nós é uma palavra engraçada, não é? Vamos ao circo, mas na verdade a ideia dos holandeses quando adotaram este nome foi Circular Company, no sentido de Business e Design Circular. E o objetivo é esse mesmo, é criar negócios a partir do design circular. E aqui a nível de Portugal, o Circo Hub Portugal é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental e para tal existe um protocolo de colaboração entre o Fundo Ambiental e os três parceiros, OLNEG, IAPMEI e APA. E além do mais, o OLNEG, na qualidade de coordenador do programa, assinou também um acordo de cooperação com o Circo Holandês, porque efetivamente este programa nasce na Holanda em 2015, é muito bem sucedido e em 2019 os holandeses, com o apoio do Ministério do Ambiente e Infraestruturas, resolvem internacionalizar o programa Circo e desde então nós seremos o nono país onde o programa chega, através deste projeto Circo Hub Portugal. E o principal objetivo, como eu disse, é incentivar a economia circular através do design e como os fundadores do programa, não é do conceito por acaso, mas do programa Cradle to Cradle disseram, nós não temos um problema de resíduos, nós temos um problema de design e é efetivamente na fase de design que nós podemos determinar as características e a esmagadora maioria dos impactos ambientais do produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. Porque efetivamente é na fase de design que se definem os materiais que vão ser usados, as dimensões do produto, que funções é que vai ter, qual o seu desempenho, como é que vai ser utilizado, como é que o utilizador ou o proprietário do produto se vai relacionar com ele, se vai ter algum encorajamento para o manter ou pelo contrário, se ele rapidamente vai ficar esteticamente obsoleto ou tecnicamente obsoleto e vai ter é um incentivo para o substituir por outro, tudo isto é de facto definido nessa fase. E portanto o design é uma grande oportunidade, é a grande oportunidade de pôr em prática a economia circular de uma forma muito mais abrangente e aplica-se não só a produtos, mas o pensamento de design aplica-se também a modelos de negócio, a serviços e até a sistemas. E nessa medida a visão do Circo Eniel, onde de facto o programa nasceu, é que a economia circular é o resultado acumulado de empreendedorismo circular que começa com o desenvolvimento e a introdução no mercado de propostas circulares, desenvolvidas utilizando design de produtos, serviços e modelos de negócio através de uma colaboração estreita num contexto de fechar o ciclo. E este contexto não é só de uma empresa, não pode ser só de uma empresa, é de uma cadeia de valor e de todos os stakeholders, incluindo os próprios clientes e utilizadores que podem e devem estar envolvidos na implementação prática desta ambição. Portanto, neste projeto o que é que nós vamos ter? Empresas e designers a trabalharem em conjunto para desenvolverem produtos, serviços e modelos de negócios circulares segundo esta metodologia desenvolvida pelo programa Circo Holandês. E eu disse que era muito ambicioso porque efetivamente nós até ao final do projeto, em dezembro de 2022, temos de capacitar 100 empresas com 2 representantes cada e formar 60 designers. Estas são as nossas metas e são ambiciosas efetivamente. Agora, nós achamos é que de facto para as empresas há aqui uma interessante oportunidade de dar substância aos seus objetivos de sustentabilidade, de contribuir de facto para o desenvolvimento de uma economia mais circular em que os produtos e materiais são reutilizados e retém o seu valor. A noção de reter o valor é também extremamente importante e traz novas oportunidades de negócio. Com isso, esperamos também que as empresas que participam vejam aumentada a sua competitividade, criando valor para si próprias e para os seus clientes. projetos. Este programa, como digo, somos já o nono país a entrar, já apoiou, é sempre difícil ter estes números atualizados porque eles estão sempre a aumentar e a aumentar significativamente. O programa já apoiou mais de mil empresas e centenas de exames. Isto significa que existem muitos exemplos, muitas aprendizagens, existe todo um corpo de conhecimento que no fundo vai ser colocado à disposição das empresas que vierem a aderir porque nós, a partir de certa altura, vamos estar aqui a funcionar autonomamente em Portugal na implementação do programa, mas sempre com o apoio da rede a que pertencemos a nível internacional. As empresas e os designers terão acesso a conhecimentos concretos, a ferramentas de design que podem utilizar no contexto deste projeto e em outros depois das suas práticas e do seu dia a dia e, muito importante, as empresas terminam a formação com um roteiro de implementação de um negócio circular a curto prazo, porque desde o princípio da formação são orientadas para selecionar um produto que seja mais apto a este projeto, ao sucesso do projeto e no final da formação têm um plano de ação, um roteiro para esse produto. E pensamos que isso é bastante importante para que se consiga passar da formação à prática. Tem outra grande vantagem, é que o desenvolvimento de negócios e produtos circulares por vezes é difícil para empresas que trabalham isoladamente e, através destes encontros, através da formação e através de todas estas interações, têm possibilidade de dialogar e até de estabelecer parcerias. Nós temos no site, que eu vou mostrar o site, não o vídeo, mas o caso interessante de uma empresa de colchões, colchões esses que são totalmente recicláveis porque são modulares e totalmente desmontáveis em fim de vida e eles participaram num track-circo e nesse track estava também a indústria química DSM e eles perceberam durante a formação, esses tracks que eu já vou explicar, que um dos problemas são as colas que são utilizadas nos colchões e que depois impedem o seu desmantelamento em fim de vida. Ora, a DSM disponibilizou à empresa a possibilidade de testar várias colas de luvas e, por causa disso e de outras medidas de design que foram implementadas, os colchões passaram a ser 100% recicláveis. Isto foi possível porque aquelas empresas se encontraram e, portanto, isso é também, penso, muito importante. Em termos de metodologia, eu já falei aqui em tracks. Isto significa, neste contexto, que os representantes das empresas participam numa sequência de 13 workshops que se realizam ao longo de um mês e cada um desses conjuntos de workshops chama-se track porque é um percurso que as empresas fazem. Os designers participam numa sessão de design circular com a duração de um dia e espera-se que eles atuem como multiplicadores destes conceitos. O circo está organizado segundo seis estratégias de design circular de produto e cinco tipos de modelos de negócios circulares. Isto não traz grande vantagem, aliás, grande novidade em relação àquilo que já são estratégias conhecidas de circularidade. E, portanto, como eu disse, está organizado, por outro lado, em sessões de um dia para designers e em tracks de três dias para empresas. Nesses trecos de três dias, os três momentos são iniciação, descobrir oportunidades de circularidade para o produto e a realidade daquela empresa, uma fase de idiação, onde se elaboram ideias de negócio e de design circular e se desenvolvem conceitos tangíveis que se podem pôr em prática, e numa terceira fase, a implementação consiste em verificar a viabilidade do trabalho que foi desenvolvido e elaborar um roteiro. É evidente que, entre estes três momentos, as empresas deverão, internamente, fazer algum trabalho de casa, estudar a viabilidade de implementação, os tipos de constrangimentos, as oportunidades, debater com outros elementos até de outras áreas funcionais para que, efetivamente, isto se concretize. Portanto, para produtos duráveis, digamos assim, por oposição a produtos de tempo de vida muito curtos, como é o caso das embalagens, mas para produtos mais duráveis, a referência de base é esta publicação da Universidade Delft, Products That Last, onde se encontram as estratégias que eu referi. Com esta abordagem orientada para a ação e para a elaboração deste roteiro, verifica-se que dois terços das empresas que participaram no programa Circo, no prazo de um ano, colocaram um novo produto, um novo modelo de negócio no mercado. Isto, para nós, é extremamente importante. E para o governo holandês também foi. Porque, efetivamente, este programa é uma iniciativa bottom-up que complementa outras iniciativas, nomeadamente as iniciativas políticas top-down. E, portanto, Portugal viu exatamente, a senhora secretária de Estado do Ambiente, que foi a pessoa que quis trazer este programa para Portugal, e com quem tudo isto se iniciou, viu realmente aqui uma oportunidade também de uma verdadeira transformação. Não vos vou amassar com a equipa, nós temos uma equipa de gestão constituída por elementos do UNEG, do IAPMEI e da APA. Depois temos uma equipa de facilitadores que, numa primeira fase, estarão em formação, estaremos em formação, estão aqui dois, eu e o agente António Oliveira. E depois de termos feito a nossa própria formação, seremos formadores certificados Circo e continuaremos a dar formação às empresas nos tracks subsequentes. Depois a Júlia vai-vos mostrar o calendário. Portanto, temos nove formadores, cinco do UNEG e quatro do IAPMEI. Portanto, a quem se destina, já percebemos que é a empresas e a designers. As empresas podem ser de qualquer dimensão, no entanto, damos prioridade à PME. Devem ser empresas responsáveis pela fabricação de produtos, embora não seja obrigatório que façam internamente o seu próprio design. Ele pode ser externo, pode ser por especificações, podem contratar uma empresa de design. Não é obrigatório que tenha um design interno. Obviamente têm de ter interesse nesta área e deverão designar dois participantes, mais um suplente, para assegurarem sempre a presença de duas pessoas nos workshops que constituem os tracks, que devem ser obrigatoriamente da área de design e desenvolvimento e uma segunda área de escolha, segunda e terceira, será marketing e vendas, inovação e estratégia e gestão de topo ou direcção e gestão intermédia. É importante termos pessoas com capacidade de decisão. Depois, a nível de designers, profissionais de design ou recém licenciados, das áreas que estão aqui a ver também. E, portanto, é muito importante termos os designers também, porque eles podem influenciar muitas empresas com as quais trabalham. Próximas atividades. Portanto, o primeiro track será em setembro. Ainda temos que anunciar a data, ela não está ainda fechada. Vai ser em inglês porque, como eu vos disse, nós ainda não somos formadores, somos ainda só facilitadores e vamos estar em formação, juntamente com as empresas, vamos ser alunos também, deste primeiro track que será dado por formadores holandeses. E, portanto, esse track de três workshops decorrerá em inglês e fica já esse aviso para que eventualmente estiver interessado. e depois a primeira sessão para designers, que vai ser dada por mim e pelos meus colegas David Camocho e Jorge Alexandre, decorrerá em outubro, essa já em português. Tivemos, efetivamente, o evento de lançamento na sexta-feira passada e a gravação estará disponível no canal YouTube da APA. Portanto, podem sempre ver os depoimentos do próprio fundador ou cofundador do Circo Internacional, o Peter Vanoss, ou os depoimentos do Daniel Pan, que é o responsável pelo Circo no Brasil. Houve intervenções muito interessantes da senhora secretária de Estado do Ambiente, da senhora embaixadora dos Países Baixos em Portugal. Eu e a Júlia apresentámos mais ou menos aquilo que vos estamos a apresentar hoje. Pronto, para não falar também nas intervenções dos presidentes das três organizações, tudo isto vai poder ser visto ainda no canal YouTube da APA. Temos um site, circohabportugal.loneg.pt, e neste site, em participação, já podem encontrar, além de toda esta informação que nós vos estamos a transmitir, formulários de pré-inscrição, que serão depois apreciados por nós. Loneg, IAPMA e IAPA. E com isto eu passo a palavra à Júlia, espero não ter roubado muito tempo. Ficam aqui, quer com o meu e-mail, quer com o e-mail do projeto, circohabportugal.loneg.pt, e portanto estamos à vossa disposição para todas as dúvidas e esperamos sinceramente que adiram, porque é com as empresas e com os profissionais relacionados com a nossa indústria que muito da economia circular, não tudo de maneira nenhuma, mas muito da economia circular se vai conseguir fazer. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje também a partilhar aquilo que é este programa. a questão deu um maior enfoque na questão do desafio e das metodologias associadas. Eu vou estar aqui um bocadinho mais focada nas questões da adição e da participação e da mobilização e alguns elementos-chave que fazem com que este programa possa ser replicado de acordo com os requisitos que estão convencionados. Portanto, vou aqui partilhar a agenda da minha apresentação, vou ter aqui um fio condutor. Começando aqui, referindo também rapidamente à agenda da minha intervenção, portanto dar aqui só uma pequena nota, já foi referenciado no início, mas o IAPMED tem de fato aqui uma intervenção estratégica em matéria de sustentabilidade e dar aqui também um particular destaque às questões da capacitação no contexto da nossa intervenção. Depois, ao nível do programa, fazer aqui uma apresentação da estrutura e do cronograma para estes dois anos do programa, termina no final do próximo ano, dar-vos nota de como é que podem formalizar a participação, dar aqui um maior reforço nos elementos associados ao perfil de participantes, já foi equivocado, mas há aqui alguma matéria que é preciso dar maior destaque e depois também dar a perspectiva daquilo que é o investimento por parte de quem participa, associada ao programa e o seu compromisso e aquilo também que nós perspectivamos para o futuro deste programa que queremos que tenha continuidade para além destes dois anos ou um ano e meio, digamos assim, porque nós ainda estamos em termos de implementação. Assim, só dizer-vos rapidamente que, como nota prévia, que de fato a capacitação em matéria de transição para a economia sustentável tem sido um dos domínios de atuação do IAPMEI e por isso está incorporada na agenda própria que temos para a economia circular, sendo no que diz respeito ao pilar da capacitação, aquilo que tem sido ao longo destes últimos anos, as principais iniciativas e projetos têm sido muito direcionados para ferramentas e práticas, e partilhar ferramentas e práticas com as empresas na área da economia circular, através da Academia de PME, sendo que a maior parte do nosso trabalho é feito em parceria com entidades especializadas na envolvente empresarial, um pouco por todo o país, e isso materializado ao nível de sessões presenciais, webinars e também, mais recentemente, numa outra forma de disseminar conhecimento que é através da produção de vídeos, que permite outra forma de comunicar com todos sobre alguns aspectos concretos da sustentabilidade e da importância da economia circular no contexto empresarial. Assim, dizer-vos que ser parceiro neste programa é continuidade na aposta dos projetos de capacitação que temos desenvolvido, sendo que nós procuramos sempre encontrar abordagens que sejam práticas e focadas, porque os empresários, como nós todos sabemos, têm pouca disponibilidade para estar, muitas vezes, em ambiente de aprendizagem, porque as empresas são muito pequenas e têm, de fato, e mais neste contexto atual, muitas preocupações de trabalho contínuo, pelo que nós procuramos sempre concentrar aqui a informação de uma forma muito prática e objetiva, e que eles sintam que saem das sessões com informação útil para poder incorporar na sua atividade, no seu negócio. Portanto, aqui este programa é mais uma oportunidade de acolhermos não só novas metodologias de capacitação, temos algum trabalho já desenvolvido e pensado ao nível de metodologias associadas ao design thinking, não neste contexto da sustentabilidade da economia circular, portanto será uma oportunidade para desenvolvermos aqui novo conhecimento. e também estarmos aqui como parceiros com o UNEG e com a APA, nesta experimentação será, de fato, uma experiência muito rica e que queremos que depois dê frutos em termos de novas abordagens a desenvolver na capacitação empresarial. Dizer-vos, então, em concreto relativamente ao programa, que a estrutura do cronograma está pensada para os dois anos, sendo que o percurso ou o track que foi referido em termos de sumários tem esta configuração, para as empresas serão 10 tracks ao longo do programa, sendo que cada track é um track mensal, então são três sessões com 10 empresas e dois participantes por empresa. Como já foi referido, será a iniciativa começará em setembro e depois teremos uma periodicidade, tirando um mês, será uma periodicidade mensal até ao próximo ano. Para os 10 anos, o envolvimento será de um dia, com 15 participantes e a primeira sessão será em outubro. Este ano, tendo o contexto de pandemia, as sessões foram planificadas online, portanto haverá uma plataforma própria para o desenvolvimento das atividades, também será um desafio, é uma abordagem distinta daquilo que tem sido o projeto original. No próximo ano, iremos adotar um modelo misto, combinando o presencial num primeiro momento, depois com sessões a seguir em modelo a distância. Dou-vos aqui uma panorâmica daquilo que será, no fundo, o cronograma das atividades. De fato, o que está a ver é o momento de lançamento e o momento de encerramento. Depois teremos aqui momentos intermédios ligados também à formação dos formadores. A laranja, as sessões ligadas às empresas e a azul as sessões ligadas aos designers. Portanto, está assim destruída. Esta é a nossa planificação, para já, daquilo que queremos ver acontecer. Como foi referido, existe um site onde será possível fazer a pré-inscrição. Portanto, basicamente, para quem estiver interessado em participar, tem que manifestar esse mesmo interesse através de um formulário de candidatura, que está disponível no site, que foi aqui indicado. As candidaturas são avaliadas, portanto, trata-se de uma pré-inscrição, porque temos que garantir que há cumprimento da elegibilidade dos participantes. Portanto, nós estamos a replicar um programa que tem um determinado metodologia, um determinado ponto de partida e um caminho, portanto, a percorrer. E nós vamos tentar replicar de acordo com essa informação. A seleção será comunicada na altura prévia a cada track. Mediante a aceitação da candidatura, iremos formalizar um acordo de compromisso. Já falarei a seguir o que se entende por este acordo de compromisso, mas, acima de tudo, vamos acordar, de fato, o envolvimento com quem participa. Em relação ao perfil de participantes, eu não vou aqui destacar a informação relativamente às funções ou ao conhecimento de partida dos participantes envolvidos. Vou destacar apenas aqui alguns elementos que são maior relevância para a entrada e participação, que é, no que diz respeito às empresas, aqui há uma abertura maior do que às vezes divulgar nos projetos que são apoiados. podem participar empresas de qualquer dimensão, sendo que nós daremos prioridade às PMEs, mas aqui o que eu queria destacar será, de facto, ter uma das duas pessoas, pelo menos uma das duas pessoas que participam pela empresa, ter capacidade de fazer a diferença em termos de implementar a mudança, de acordo com aquilo que depois for o percurso efetuado na formação. Portanto, importa que a pessoa que esteja nas sessões de formação, de capacitação, tenha a possibilidade, depois, no contexto empresarial, poder fazer a mudança. Assim como no que diz respeito aos designers, importa que depois os profissionais que vão participar nas sessões tenham também capacidade de implementar a mudança, seja junto dos seus potenciais clientes, seja em contextos de projetos em cooperação. Portanto, que tenha, de facto, essa possibilidade de disseminar, no fundo, este conhecimento, de implementar em contextos próprios aquilo que foi, no fundo, o conhecimento adquirido nas sessões. Relativamente ao investimento, na perspectiva das empresas, de facto, passa por estarem, durante um mês, em três momentos formativos, sendo que a preocupação será de ter disponível uma informação que permite uma aprendizagem prática, orientada para as necessidades específicas e concretas. Por isso, temos falado aqui que será escolhido um produto, que será objeto depois de acompanhamento e de pensamento ao nível da mudança. haverá uma reunião de trabalho entre o primeiro e o segundo momento de cada track, e para os dez anos aqui o investimento será um bocadinho menor, porque, basicamente, a sua participação passa por uma sessão de um dia, mas ganham em termos de reforço de competências nas metodologias, em metodologias muito novas e, ou pelo menos, reforçam essas competências na área da economia circular. Relativamente ao compromisso, aqui, de facto, nós não podemos abdicar da situação de terem, temos, de facto, dois representantes ao longo do track, portanto, até podemos equacionar um terceiro elemento como suplente, mas terá que haver sempre, no mínimo, dois representantes por empresa. Aqui, relativamente aos dez anos, isso não se coloca. Relativamente ao futuro, dar-vos aqui só uma nota que, para já, temos também como meta que, no final, no momento de encerramento do projeto, queremos dar visibilidade aos resultados do programa e daquilo que aconteceu, e, acima de tudo, dar visibilidade à transformação que decorreu ao nível dos produtos, do pensar os negócios. Portanto, iremos fazer isto de várias maneiras, mas isso, e provavelmente iremos continuar a essa visibilidade pós-formação, mas, concretamente, temos já isso pensado para a sessão de encerramento. Depois, também, pensar já um pouco no pós-formação. Faz-nos sentido, e tem sido isso também a prática internacional, manter aqui uma rede de empresas que aposta na criação de negócios circulares, e, portanto, manter a ligação com os participantes e com as entidades envolvidas, manter também o acompanhamento dos dez anos como agentes de mudança para a circularidade, e, depois, pensar efetivamente em possibilidade de novas iniciativas de capacitação com recurso a esta metodologia. Portanto, este projeto tem um período balizado, mas pensamos que temos que estimar o que iremos fazer pós-formação e iremos, de certeza, criar novas iniciativas de aprendizagem e de partilha de práticas nestas áreas. Basicamente, é esta a informação que eu tinha para partilhar convosco. Penso que não me falhou nada. De qualquer forma, também estou aqui agora disponível para alguma questão que seja necessária. a Cristina também tem a informação mais ligada à metodologia. Estaremos aqui para responder às questões que forem colocadas. Obrigada. Muito obrigado a ambas, a engenheira Cristina Rocha e a doutora Júlia Tomás. Penso que, no tempo disponível, foram intervenções muito claras e, enfim, estão referenciadas as fontes para que os potenciais interessados, em particular as empresas, possam desenvolver os seus contactos e, naturalmente, junto das respectivas fontes, colocarem as questões que entenderem. Vamos concluir esta sessão, do ponto de vista de intervenções, com a última, Incentivos à Economia Circular. O orador será o engenheiro Pedro Silínio. Também uma breve referência para dar conta de que é licenciado em Engenharia de Gestão Industrial e pós-graduação mestrado na área da gestão industrial, com uma longa experiência na área dos incentivos às empresas. Atualmente, diretor da Direção de Instrumento para a Inovação com Capidade. Portanto, estamos com a pessoa certa para nos falar na perspectiva daquilo que, neste momento, está disponível na vertente dos incentivos às empresas que possam, digamos, dar resposta e catalisar estes momentos e desafios de mudança que temos pela frente. Incentivo Pedro Silínio, sem mais demandas, para a sua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, António, e já os restantes colegas deste painel e, obviamente, agradeço aqui à PE ter puxado este tema dos apoios para este painel, uma vez que, efetivamente, é um tema com bastante pertinência, como certamente vão ver. Eu vou começar por partilhar a minha apresentação sobre o tema, só um segundo. Vamos ver se corre tudo bem. Certo. Portanto, creio que já estará. Exatamente. Pronto. Então, antes de mais, falamos aqui muito de várias iniciativas ligadas à IT, e também da importância da economia circular. Eu vou aprofundar esse tema na perspectiva daquilo que vão ser, daquilo que serão os apoios disponíveis para esta área, quer aqueles que estarão disponíveis ainda a curto prazo, quer aqueles que estarão disponíveis a médio prazo, digamos assim, quer no contexto do PRR, quer no contexto do Portugal 2030. Reforçar aquilo que são as prioridades no contexto dos fundos, da aplicação dos fundos, quer ainda no Portugal 2020, mas principalmente naquilo que será o Portugal 2030. Já agora só enquadrar que, quando falamos em Portugal 2030, estamos a falar da estratégia Portugal 2030, que inclui quer o PRR, quer depois aquilo que vão ser os programas da coesão com aplicação entre 2021 e 2027. E quer num contexto, quer no outro, nós vamos ouvir falar de três temas que vão ser para a aplicação dos fundos. Estamos a falar da dupla transição, aquilo que se refere hoje em dia como sendo a dupla transição. Por um lado, a transição digital, que é hoje em dia uma condição de competitividade para as empresas e em particular também para as PMEs. É algo que origina dinâmicas ao nível do investimento, cria necessidades ao nível das competências e das qualificações. Implica também uma condição de estratégias empresariais, uma vez que incorporar o digital nos modelos de negócio é mais do que digitalizar ou adquirir software. Vai bastante para além disso. E para as empresas, principalmente as de menor dimensão, poderem fazer, vão precisar, obviamente, de colaborar entre elas e de colaborar com outros atores, nomeadamente no contexto de redes de inovação e, portanto, isso será um aspecto relevante. Quando falamos de transição digital, esta transição liga-se também com aquilo que é a transição carbónica. E na transição carbónica ou a transição digital, a economia circular assume um papel muito, como já foi aqui referido, eu também partilho da visão que já foi aqui partilhada no início, de que o valor económico, ou retirar mais valor económico do mesmo conjunto de recursos, que é isso que estamos aqui a falar, no fundo dissociar o crescimento económico dos recursos que são consumidos, não é só uma questão ambiental ou de sustentabilidade, é também uma questão económica, ou seja, implica mais valor económico ou menos recursos e, portanto, obviamente, estamos no contexto também da competitividade das empresas. E essa competitividade, no caso da economia circular, também implica a remodelação das cadeias de valor, alterações na forma como os modelos de negócio são conduzidos e também tem uma ligação forte à transição digital, uma vez que uma boa parte desses modelos de negócio estão também suportados e podem existir devido à existência de um conjunto de tecnologias digitais que lhes dão apoio. Basta-me referir, por exemplo, as plataformas de partilha, por exemplo, de recursos, de objetos, etc., que são, que suportam, que estão suportadas nesse tipo de plataforma. Por último, a colaboração. A colaboração porque, quer num caso, quer no outro, é impossível que uma empresa, nomeadamente, seja ela de pequena ou de grande dimensão, assuma sozinha esta transição. Vai ter que o fazer com parceiros, com a academia, com centros tecnológicos, com outras entidades em rede e, portanto, esses são aspectos muito importantes na aplicação dos fundos e vão perceber mais à frente porque é que eu os incluí nesta apresentação inicial. Como foi aqui referido, temos um pacote financeiro significativo que inclui ainda verbas do Portugal 2020, verbas do PRR, a famosa bazuca, e verbas do próximo quadro comunitário, do próximo quadro financeiro plurianual até 2027. E, portanto, importa, no entanto, perceber que ainda no Portugal 2020 vamos ter ainda oportunidades de financiamento nesta área. E refirmo ao novo concurso do Sistema de Incentivos à Inovação, que está prestes a ser publicado. Quando eu digo prestes, será por dias, certamente, uma vez que o concurso está neste momento já em processo de aprovação a nível da Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020, e que vai prever o financiamento de projetos de inovação produtiva nas tipologias que estão previstas, nesta modalidade, que pode incluir novos estabelecimentos ou alteração de processos produtivos dentro de estabelecimentos atuais, ou até também a diversificação da produção ou aumento de capacidade. Apoiarão as empresas em taxas que poderão ir até 75% de cofinanciamento, sendo que este apoio tem uma parcela de 50%, que é subsídio não reembolsável, e os outros 50% do apoio serão um financiamento reembolsável, que é atribuído por uma instituição de crédito, suportada em garantia, em garantia mútuo. Porquê que isto liga com a economia circular? Porque neste concurso existem duas políticas que estão identificadas no aviso, uma tem a ver com a transição digital no contexto da indústria 4.0, e a outra tem a ver com a transição climática, tendo em conta aquilo que é a aplicação dos princípios de economia circular. E, portanto, os projetos que incluam no seu objetivo, na sua atuação, componentes de investimento que visem os objetivos que estão aqui identificados, que podem passar, por exemplo, desde a valorização de subprodutos ou à criação de simbiosos industriais, terão uma majoração, quer no financiamento, e aqui importa referir que uma pequena componente de investimento no projeto pode contemplar uma majoração que se aplique a todo o investimento, e não apenas ao investimento que está diretamente relacionado com esta componente de transição climática, portanto, pode ser um benefício com alguma relevância, e também implica uma valorização na avaliação dos projetos. Os projetos que tenham esta componente de transição climática vão ter mais um ponto em 5 num dos critérios, critério A1, e mais meio ponto em 5 no seu critério A2, e se pensarmos que, neste concurso, o critério A tem que ter uma pontuação superior a 3 para os projetos irem à hierarquização, e que será certamente um concurso bastante concorrido, vamos perceber que os projetos que não tenham alinhamento com estas prioridades de política setorial muito dificilmente terão uma probabilidade de virem a ser selecionados para apoio. Depois temos o PRR, e no PRR temos as três dimensões do PRR, resiliência, transição climática e transição digital, e no PRR temos medidas específicas para a componente ambiental, que eu vou também aqui referir. Por exemplo, na componente resiliência temos as agendas verdes para a reindustrialização, com 372 milhões de euros, é um concurso que vai ser, cuja fase de apresentação de ideias para agendas vai ser aberto nos próximos dias, também irá ser anunciado muito brevemente, e que permitirá identificar temas que, obviamente, serão desenvolvidos por consórcios de empresas, identidades, universidades, outro tipo de entidades, entidades tecnológicas, etc., para a realização de investimentos que devem misturar componentes de investigação e desenvolvimento de demonstração tecnológica e de industrialização também, e que tenham como objetivo uma agenda que esteja relacionada com a sustentabilidade e que pode, claramente, incluir componentes de economia circular. Aliás, é claramente desejável que assim o inclua, sendo que estes temas estarão nas mãos dos proponentes a identificá-los e, obviamente, defendê-los enquanto podendo ter o seu mérito para poderem vir a ser selecionados neste contexto. Temos também uma medida, que é a descarbonização da indústria, que está mais relacionada com a redução das emissões de carbono, inclui também componentes de eficiência energética e de incorporação de energias renováveis dentro dos processos produtivos e também o apoio a entidades da envolvente na criação de ferramentas de informação, roteiros de transição carbónica para vários setores. Portanto, também aqui teremos apoios neste âmbito. Esta medida tem até de 715 milhões de euros. Irá entrar em vigor um pouco mais à frente, mas também traduzirá oportunidades às empresas neste contexto. Temos também a bioeconomia. A bioeconomia é uma medida do Ministério do Ambiente e a APMEI é um dos parceiros do Ministério do Ambiente na implementação desta medida. tem três agendas que estão focadas no têxtil e na moda, no calçado e na resina natural. Para cada uma destas agendas está neste momento aberta a fase de constituição de consórcios que poderão apresentar as suas candidaturas até ao dia 10 de agosto e que, nesse contexto, deverão propor também investimentos na área de investigação, desenvolvimento e inovação que visem essencialmente incorporar novos materiais, materiais sustentáveis dentro destas três cadeias de valor e, portanto, serão também projetos com alguma dimensão. estamos a falar de uma medida que tem 150 milhões de euros de orçamento previsto e, portanto, terá aqui também um investimento significativo a implementar nestas três cadeias de valor. Deixar aqui só uma nota de que estes apoios serão atribuídos de acordo com as regras de auxílios de Estado, uma vez que irão abranger, em muitos casos, atividades económicas desenvolvidas por empresas. Portanto, isto significa que, apesar destes apoios estarem previstos como sendo natureza não reembolsável, eles terão que cumprir os máximos. Não só os máximos que estão previstos no enquadramento comunitário, mas também terão que garantir o cumprimento da regra de efeito incentivo, ou seja, os investimentos das empresas não poderão ter início antes da apresentação dos pedidos de apoio através das respectivas candidaturas. Portanto, isto é algo que as empresas que queiram recorrer no contexto do PRR deverão garantir que não têm nenhuma situação, nenhum compromisso prévio de aquisição de investimento que de alguma forma possa comprometer a elegibilidade dos seus projetos neste contexto. Neste momento estamos na fase de... Aliás, o PRR foi aprovado há poucos dias pela Comissão, ainda tem um processo formal de aprovação, mas neste momento a aprovação da Comissão já permite que as medidas possam começar a ir para o terreno, já algumas estão, estão efetivamente a ser concretizadas e, portanto, esperemos agora que neste terceiro trimestre será um trimestre bastante ativo do ponto de vista da implementação, da operacionalização e também depois do arranho das medidas. Por último, deixar só aqui uma nota de que os fundos comunitários não se esgotam no PRR, vamos ter depois mais cerca de 29,8 bilhões de euros, obviamente este valor é a preços correntes, onde também teremos uma agenda de transição climática e sustentabilidade de recursos, onde uma das prioridades também é tornar a economia circular. Neste momento não temos ainda o desenho das medidas, até porque a aprovação ou a negociação deste pacote financeiro da coesão ficou para um segundo momento após a aprovação do PRR, portanto é um processo que se irá iniciar agora, mas no início do ano que vem teremos certamente mais instrumentos de financiamento a este tipo de dinâmicas que obviamente continuarão a fazer parte das prioridades de política pública para os próximos anos e certamente muitos anos ainda teremos onde estes temas serão claramente prioritários neste contexto. E pronto, terminei a minha apresentação, queria agradecer a vossa atenção, espero que tenha sido útil e deixo já a nota de que a apresentação estará depois disponível para partilha com todas as pessoas que assistiram ao mesmo. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Pedro Silênio. De facto, consideramos e por isso a intenção de colocar o tema dos incentivos à economia circular nesta sessão, consideramos por isso muito oportuna esta informação que nos trouxe pela sua visão atual e de perspectivas futuras e o que se está a desenhar. e estamos de facto a chegar ao término desta nossa sessão. Considerando a referência que eu fiz no início de eventuais perguntas poderem ser dirigidas a vós, a verdade é que as questões que têm sido colocadas já foram de alguma forma respondidas, quer a engenheira Silvia Machado relativamente à disponibilização no site da CIP das apresentações dos webinars e as suas gravações, também em relação à pergunta relativa ao site do programa Círculo a Portugal. O Dr. Júlio Tomás já colocou a referência no chat, portanto, eu neste momento vejo que há aqui uma referência também às apresentações onde vão estar disponíveis, enfim, a APN no quadro da infraestrutura da Semana de Responsabilidade Social vai ter estas intervenções disponíveis, como é prática e, portanto, como a Maria Pombo nos está a informar, confirma que no YouTube da APN toda esta informação estará disponível. De qualquer forma, eu gostaria, porque, enfim, temos uma longa jornada seguramente todos a seguir esta sessão, estamos de facto no bom momento para... Eu atrevia-me a dizer que em termos de programa refere-se a encerramento, mas eu diria, e se estiverem de acordo, que no caminho que em termos de economia circular estamos a fazer, eu diria que nós vamos suspender este encontro, vamos com certeza ao longo do caminho continuar a interagir e, de facto, temos todos os argumentos por via, voltando aos temas tratados, as dinâmicas empresariais, os desafios do programa Círculo a Portugal e, digamos, aquilo que ele nos traz em termos de oportunidade de capacitação para a construção de soluções de futuro e, portanto, se conjugarmos esta trilogia de temas que procuramos trazer nesta sessão, a nossa convicção é que teremos aqui mais uma oportunidade de explorar a capacidade da nossa economia, da sociedade no seu todo, caminhar para uma economia mais circular, mais sustentável, mantendo a resposta empresarial na criação de valores sustentáveis e com propósito. Esta palavra propósito está em uma das palavras-chave do tema da Semana de Responsabilidade Social deste ano. Na verdade, e recordando aquilo que foi dito no início, planeta, pessoas e propósito são, de facto, temas-chave que se materializam, convergem naquilo que é a vida da empresa enquanto organização social e nós estamos, posso dizer, todos apostados em que, de facto, isso se concretiza da forma mais eficiente e eficaz em prol do nosso desenvolvimento coletivo e da nossa prosperidade e felicidade em termos nacionais e seguramente contribuindo para desidratos superiores. Assumindo que não há nenhuma mais questão que merece intervenção, resta-me, e desejo fazê-lo com grande enfoque, agradecer aos oradores desta nossa sessão e, naturalmente, incluindo as instituições convidadas, em particular a Confederação da Indústria Portuguesa e o de NER, naturalmente também os colegas do IAPMEI, que é uma missão sistemática, a procura de proximidade às empresas e criar as melhores condições de respostas a estes desafios e dizer que a nossa expectativa, e eu em particular, permite-me dizer que penso que a expectativa com que concebemos esta sessão, pela sua oportunidade, pelos temas tratados no contexto da Semana da Responsabilidade Social e, sem falsa modéstia, teve a sua oportunidade. Desejamos muito que seja consequente na adesão das empresas, em particular ao Circula de Portugal. Estamos cá para esclarecer e para apoiar no que for necessário e, para quem ainda nos assiste, a expectativa é que tenha sido uma sessão interessante e votos de boa saúde para todos e uma boa tarde. A continuação de bom dia.